Há 10 anos, o compromisso da Sobelia é participar da carreira das profissionais da beleza. Temos diversos produtos para extensão de cílios, micropigmentação, design de sobrancelhas e estética facial e corporal. Tudo isso em um só lugar. Apresentamos a linha de cílios para técnica clássica. E também para técnica de volume russo. Os queridinhos cílios Y. Para um trabalho incrível oferecemos os nossos adesivos. E os nossos removedores. Aqui a Lash Design pode adquirir a ferramenta perfeita. Além de acessórios fundamentais para o dia a dia. Contamos também com diversos cílios postiços. Para as micropigmentadoras, os melhores pigmentos do mercado. E claro, excelentes dermógrafos para o traçado perfeito. Para a técnica microblend, temos também. Além de excelentes materiais para o design de sobrancelha perfeito. E não podemos esquecer dos descartáveis sempre necessários. Para o tratamento BB Glow, temos. Além de produtos veganos para estética facial e corporal. Atenção lojistas, temos condições especiais para vocês. Seja um revendedor autorizado Sobele na sua cidade. Faça o seu pedido pelo site www.sobele.com.br E para quem é do Rio de Janeiro, temos duas lojas físicas. Uma no Shopping Nova América e a outra no Shopping Downtown. Sobele, juntos continuaremos a embelezar o mundo. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades. Te esperamos lá!